A Bíblia é a única fonte de fé? Vamos rezar juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, eu trago uma resposta pequena para uma grande pergunta, importantíssima para a nossa fé. A Bíblia, afinal de contas, é a única fonte de fé? Devemos levar em consideração somente a Sagrada Escritura e nada mais? Antes de responder a essa pergunta, eu peço a você que compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Deixe seu like no vídeo, comente e assim nós estaremos levando a fé católica para mais lugares. A Bíblia católica é a única fonte da fé? Para nós católicos, a Bíblia não é a única fonte de fé. Além da Bíblia, existe a tradição apostólica. Tanto o Antigo como o Novo Testamento foram divulgados pela tradição oral antes de serem escritos. O Novo Testamento somente ficou completo no final do primeiro século. Sempre coube ao magistério da igreja garantir a autenticidade dos textos bíblicos e sua legítima interpretação. Até mesmo se você ler o Evangelho de São João, nos últimos capítulos do Evangelho, você encontrará nem tudo o que Jesus fez ou ensinou está contido neste livro. Segundo, aqueles que escreveram a Sagrada Escritura não escreveram tudo o que Deus realizou. Quem escreveu os Evangelhos não escreveu tudo o que Deus fez. Escreveram alguns pontos importantes para que pudéssemos crescer na fé, para que pudéssemos ter fé, para que pudéssemos compreender a história de como Deus nos criou, como Deus nos resgatou, como Deus nos salvou, o agir de Deus na história. Mas nem tudo o que Deus fez está contido neste livro, que é a Sagrada Escritura. Há muitas coisas que Deus realizou e que ficou sendo transmitido de boca a boca. É o que nós chamamos de tradição. Aquilo que Jesus fez e ensinou para os apóstolos e que eles foram transmitindo e que está contido na Sagrada Escritura. Então, respondendo a essa pergunta, não. A Bíblia não é a única fonte de fé. Nós temos ainda a Sagrada Traição. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.